Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre as bebidas nessas festas de final de ano. Afinal de contas, quais são as bebidas que a gente pode consumir mais? Quais são aquelas que a gente deve tomar mais cuidado? Essa é uma pergunta muito comum no final de todos os anos, porque há aquela preocupação de algumas pessoas que já são hipertensas, que são diabéticas, que têm algum histórico cardiovascular e que, ao mesmo tempo, como todo ser humano normal, querem confraternizar com a sua família e desfrutar de algum prazer, como algum tipo de bebida alcoólica. A minha orientação para vocês é que as bebidas alcoólicas, seja quaisquer, ou seja, se fermentada, se destilada, todas elas nós devemos consumir com moderação, devido ao teor alcoólico. O teor alcoólico pode fazer com que a gente realmente tenha alterações nos nossos reflexos, alterações na nossa consciência, na nossa memória. E nunca se esqueçam, muitas vezes nós vamos ter que dirigir também um carro. E você tendo tomado uma quantidade de álcool, seja ela fermentada ou destilada, você coloca a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Mas, do ponto de vista da bebida em si, eu gostaria que vocês dessem preferência para as bebidas fermentadas, principalmente os vinhos, até porque os vinhos são ricos em substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, conhecidas como flavonoides. Os vinhos tintos, eles são classicamente muito utilizados para melhorar a condição cardiovascular, para melhorar o acúmulo de colesterol nas artérias, para controlar melhor a glicemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre ter a consciência de não utilizar em grande quantidade. Mas o vinho tinto, o vinho branco, em segundo lugar, sempre é o tipo de bebida que eu colocaria em primeira mão, primeira escolha, para que você possa desfrutar nas festas natalinas. As cervejas, que seriam uma segunda categoria de bebidas fermentadas, também têm algumas vantagens. Não sei se todos sabem, mas alguns tipos de cervejas são enriquecidos com vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B. E nós sabemos muito bem que as vitaminas do complexo B participam do metabolismo de todos os órgãos. Melhoram a nossa memória, melhoram a nossa disposição. Então, é interessante também utilizar, principalmente no calor brasileiro, nesse verão que nós vamos enfrentar, a bebida alcoólica gelada com uma cerveja. Ela é interessante para participar das festas natalinas e também para você ter aí um bem-estar nesse clima de muito calor, de um verão mais excessivo. Por outro lado, eu pediria muito cuidado em relação às bebidas destiladas. Todas elas podem ser consumidas, mas o grau de moderação da bebida destilada é sempre maior em relação às bebidas fermentadas. O que é bebida destilada? É o uísque, é a vodka, é a cachaça, é a pinga. E nós sabemos que são bebidas tipicamente nacionais, consumidas no Brasil. Então, você pode consumir também essas bebidas durante as festas de final de ano, mas com uma moderação muito, muito maior do que no caso da bebida fermentada. E lembrando, bebida destilada, ela é apenas um prazer pessoal. Ela não é enriquecida com vitamina e ela, por outro lado, é extremamente calórica. Então, toda vez que você toma uma bebida destilada, você tem que ter em mente, se você foi hipertenso, diabético, por exemplo, que você está consumindo uma quantidade muito significativa de calorias. Em resumo, bebidas alcoólicas no final do ano, principalmente cerveja e vinho, são as preferenciais, com moderação. E em segundo plano, mais por um prazer pessoal e com muito mais cuidado na quantidade, as bebidas destiladas. Aproveitem o final do ano, podem utilizar a bebida alcoólica com sabedoria e moderação. E procurem diferenciar das fermentadas e das destiladas, sabendo que as fermentadas trazem mais benefícios e até um teor de vitaminas para a sua saúde. Legenda Adriana Zanotto